Cidades brasileiras serão palco de uma homenagem a um dos principais líderes indígenas do país na semana que marca os 50 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente. Mais de 50 municípios vão receber artes com a figura do cacique Raoni, liderança do povo caiapoque desde jovem em luta em defesa dos direitos dos povos originários e pela preservação da floresta amazônica. A homenagem inclui lambes, projeções e um mural em Manaus. Confira na reportagem de Júlia Pereira. Uma das principais lideranças indígenas do país, o cacique Raoni, será homenageado na semana que marca os 50 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente. 50 cidades brasileiras, incluindo as 24 capitais, receberão lambes de 6 metros quadrados com a imagem da liderança, feitos pelos artivistas Rausito e Matsi, neto de Raoni. A homenagem incluirá também projeções do indígena em oito localidades de quatro cidades, São Paulo, Recife, Tefé e Belo Horizonte. Além disso, o povo manauara também vai poder conferir um mural criado pelo grafiteiro Raiz Campos no centro da cidade. Jonaia de Castro, do Lab Experimental e coordenadora do projeto Megafone, uma das 20 entidades responsáveis pela ação, comenta que a ideia não é apenas homenagear o cacique Raoni, como também levar sua imagem e história para quem ainda não o conhece. A gente tem uma expectativa grande aí de que as pessoas que passem pelos lambes na rua ou reconheçam o cacique Raoni ou descubram o cacique Raoni, né? Eu, particularmente, fiquei bem assustada uma vez que estava falando dele numa roda de conversa com alguns amigos e vários não conheciam. Então, a ideia é que todo mundo saiba que é o cacique Raoni, que a gente consiga falar dele, falar da luta indígena, falar da importância da proteção dos territórios indígenas e que esse entendimento seja compartilhado dessa importância e que a gente consiga votar, principalmente esse ano que é ano de eleição, votar num legislativo que, através dos projetos de lei, através das instituições, consigam proteger esses territórios, né? Então, a gente quer participar disso, trazendo o Raoni para a pauta da cidade. Não se sabe ao certo quando o cacique Raoni nasceu, mas estima-se que tenha sido na década de 30, num vilarejo chamado Capote, em Mato Grosso. Hoje, ele reside na aldeia Metuptiri, localizada na terra indígena Capotujanira. Em 1954, aos 24 anos, Raoni teve seu primeiro contato com o homem branco, quando foi introduzido ao português com os irmãos Vilas Boas. A partir daí, tomou conhecimento do sistema exploratório que poderia destruir tanto o meio ambiente como também o seu povo, dando início à luta pela preservação das florestas e pelos direitos dos povos indígenas. Sua luta chamou a atenção do diretor belga Jean-Pierre Dutier, que, junto ao cineasta brasileiro Luiz Carlos Saldanha, produziu um documentário sobre o Raoni, em 1978, título indicado ao Oscar. Em 1984, esteve à frente da negociação para a demarcação de terras indígenas com o então ministro do interior, Mário Andreasa. Raoni teve protagonismo no período de construção da Constituição Federal para garantir os direitos dos povos originários. Já nos anos 2000, a liderança lutou ativamente contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Em 2011, recebeu o título de cidadão honorário de Paris. Oito anos depois, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por um grupo de ambientalistas e antropólogos. Recentemente, em 2020, recebeu o prêmio Darcy Ribeiro, e no ano passado, o título de membro honorário da União Internacional para a Conservação da Natureza. O cacique Raoni é uma das principais lideranças indígenas do Brasil, e é por isso que a gente resolveu homenageá-lo agora nos 50 anos do Dia Internacional do Meio Ambiente, para que a sua imagem ocupe muitas ruas de várias cidades do Brasil. São mais de 50 cidades que estão participando desse projeto, que é Raonizar as Cidades, para a gente valorizar a sua luta e também para que muitas pessoas conheçam o cacique Raoni, a sua luta, o que ele está propondo. Para a gente que trabalha nessa área de produção de imaginário, dentro da arte e da cultura, a gente quer valorizar essa figura tão importante, né, historicamente, para a proteção dos territórios indígenas, das florestas e da vida, da vida no Brasil e na terra. A ação em homenagem ao cacique Raoni terá início na quinta-feira, dia 2, até o domingo, 5 de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. As instalações das artes já terão início nesta quarta-feira, dia 1º. Já o mural em Manaus já está finalizado e pode ser conferido na Rua 10 de Julho, no centro da cidade. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.